Boa noite, minhas lavandinhas, sejam muito bem-vindas à nossa live da jornada do aquecimento da jornada descomplicando aromaterapia. Hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que é uma sumidade, porque eu fiquei muito feliz dela ter aceitado esse convite, muito honrada dela topar bater esse bate-papo comigo, porque é alguém que tem uma história na aromaterapia muito densa, muito bonita, uma mulher de uma fibra fora do normal, tanto que foi uma das poucas, acho que era uma terapeuta que teve coragem de se posicionar fortemente diante de um cenário talvez um pouco complexo que a gente está vivendo, imagino que vocês já sabem de que eu estou falando, e quero deixar claro para vocês que essa nossa live de hoje é sobre segurança, eu pedi para que ela trouxesse esse tema justamente pela história dela na aromaterapia, porque é alguém que já trabalha com os olhos há tanto tempo, então com certeza tem aí uma bagagem muito grande para trazer isso com muita propriedade. A gente está falando da Samia Malouf, a Samia é criadora, fundadora da marca By Samia, e é uma profissional de muito conhecimento, que dá cursos, que tem uma pós-graduação em aromaterapia, que enfim, ela é assim uma mulher incrível. E eu queria também dizer que nessa live nós vamos liberar um presente muito especial para as lavandinhas, tá? Só que assim, depois eu até vou liberar para todo mundo que estiver no Instagram, mas só depois. Eu vou liberar isso aqui na live, vou ficar bem quietinha, e só vai descobrir qual é o presente, quem ficar aqui comigo. Então já aproveita, já pega essa live, já compartilha com as amigas, e se você quer se inscrever no evento que a gente vai participar na semana que vem, várias pessoas comentaram comigo, Nath, eu não me inscrevi, mas eu estou assistindo as lives. Gente, vejam bem, as lives que a gente está fazendo aqui no Instagram são as lives de aquecimento. O evento vai acontecer a partir de segunda-feira, estamos chegando aí na contagem regressiva forte. E aí as aulas vão ser na segunda, na quarta e na sexta-feira, e vão ser liberadas lá no YouTube. E para assistir as aulas, você precisa estar inscrita no evento, porque é pelo evento, através do seu e-mail ou do seu WhatsApp, que a gente vai mandar para vocês os links, os presentes, os materiais de apoio. Então para se inscrever, sem nem precisar sair do Instagram, comenta aqui nessa live Descomplica, e aí se inscreve, tá? E não se preocupe, a gente não vai mandar spam, o grupo de WhatsApp não é um grupo aberto, você não vai ficar recebendo bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Mas agora, bora falar de segurança. Deixa eu chamar a Sâmia, porque eu não tenho nem ousadia de apresentar uma mulher dessas, eu quero que ela se apresente para vocês. Podem mandar perguntas que a gente vai acompanhando ao longo dessa live, tá bom? Que eu sei que segurança é um tema que vocês sempre ficam com os cabelos em pé. Boa noite, Sâmia! Estou aqui, eu falei que demora para entrar, eu toda vez que eu marco alguma coisa, vocês do outro lado entram, não entra para mim, aí eu fico, eu tenho que desligar o celular de novo e entrar. Muito obrigada, Nath, pelo convite, boa noite a quem está aí assistindo. Eu que agradeço. O que que é para eu fazer agora? Então, eu falei que eu não vou ter a ousadia de te apresentar, porque seria muito... Por que não? Não, você, por favor, se apresenta uma mulher com esse tanto de história, com essa bagagem que você tem. Eu quero que você conte um pouquinho, gente, de quem é a Sâmia Maluf. Bom, então, assim, depois eu quero ver um monte de coraçãozinho, um monte de foguinho para nós duas. Então, é assim, eu sou a Sâmia Maluf. Estou com 65 anos, cursando o meu 66º ano. Eu vim de um pai libanês, que esse ano teria 109 anos, e uma mãe que esse ano também, lituana, teria 101 anos. Então, duas culturas muito diferentes que se encontraram aqui no Brasil, e eu nasci depois de 25 anos que eles estavam casados. Sou filha única. Minha mãe era uma mulher linda, uma lituana de uma força monumental, e meu pai um árabe delicioso. E o Líbano, para quem não conhece, infelizmente, hoje ele está no meio dessa guerra. Uma parte tem o Hezbollah, infelizmente, no Líbano, mas o Líbano era uma perla no meio do Oriente Médio. Era um país católico, então tem toda uma coisa assim. E o meu nome vem desse meu pai árabe. Eu fui bebê Johnson, estive como bebê Johnson. Johnson, depois eu fui atriz mirim, trabalhei no que hoje seria a TV Globo. Aí ela pegou fogo em 69, eu continuei um pouquinho mais, porque minha mãe era linda e ela talvez quisesse fazer televisão. E no final eu acabei cumprindo com o desejo dela. E aí eu fui, com uns 13, 14 anos, o máximo na minha geração, a gente poderia ser ou professora, que naquela época eu falei que não era o que eu queria, jamais. Eu fui buscar fazer secretariado, mas eu sempre tive uma vontade de estar com pessoas. Então, meu grande sonho teria sido fazer medicina, mas infelizmente, por condições financeiras, não pôde, porque eu já, desde nova, ajudava no sustento da família. Meu pai faleceu quando eu era muito jovem. Minha mãe trabalhou e meu pai, antes de morrer, falou uma coisa pra mim. Minha filha, eu não te deixo um tostão furado, mas eu te deixo o teu nome. O teu nome pode não te comprar um café na esquina, mas ele te abrirá ou te fechará as portas. Então, respondendo a sua pergunta e me apresentando para as pessoas, muitas vezes as pessoas acham que eu coloquei Baisâmia na minha empresa de aromaterapia, ao qual ela existe aqui no Brasil há 25 anos por uma questão de ego. Mas eu estudo óleos essenciais há 47 anos, esse ano vai fazer 48, que eu comecei aos 18 anos. E meu pai tinha, mas a gente não sabia para que que era, existiam os aromas. E a Baisâmia, ela tem a ver com a minha profissão, que eu escolhi depois de modelo. Fui uma modelo muito famosa, fiz muita capa de revista. Casei muito nova, com 19 anos, estava fazendo uma sopa para o meu marido. Estourei uma panela de pressão no meu rosto, no auge da minha profissão. Me queimei daqui até aqui. Me tratei com lavanda, tive que ir para o pronto-socorro, tudo, os médicos me queimei inteira. Naquela época, eu estava tateando com óleos essenciais e eles não fizeram nada. Eu voltei para casa com queimadura e tratei com óleos essenciais. 16 anos depois, eu já tinha uma filha, eu tenho uma filha de 44 anos, que é a minha sócia, que é a CEO hoje da empresa. Tinha, tenho a Marcela de 38 e o Eduardo, que nasceu de 6 meses, também tem a história de prematuro, de crianças, de aromaterapia pediátrica. Estourei de novo uma panela de pressão no rosto, me queimei de novo. E aí, já estudava mais de 17 anos, aí eu me tratei com óleo essencial e em menos de uma semana eu não fiquei com nada. E eu fazia muita capa de revista, né? Até as meninas novinhas se botarem Samia Maluf. Tem uma Samia Maluf hoje novinha, que se vocês colocarem, mas se vocês colocarem Samia Maluf antiga do século passado, vão me achar. E eu sempre vim, no século passado a gente não tinha quase medicina, não existia medicamento. O que a gente usava era muita ervas. E como eu tinha uma família que, na verdade, utilizava muito de plantas, né? Eu tinha uma avó, bisavó chamada Babunha, e a minha mãe era uma mulher linda e ela usava tudo da cozinha. Então, usava limão, usava azeite, usava açúcar, usava morango, fazia um monte de coisa no rosto. E eu, quando voltei a fotografar, porque aí eu vi que secretária não ia dar muito dinheiro, meu pai tinha morrido e eu falei, eu vou para a profissão de modelo. E aí, por ter a sobrancelha grossa, por ser um outro estilo de beleza, que, na época, era de uma outra modelo chamada Twiggy, uma modelo nos Estados Unidos, que era a neta do Ernest Hemingway, que escreveu O Velho e o Mar, ela estourou nos Estados Unidos e eu estourei aqui. Aí eu cheguei para lá, mas eu já estava casada com uma filha, não quis ficar lá nos Estados Unidos. Mas eu sempre tatiei isso e, como psicóloga, a minha área droga, dependência, depressão e síndrome do pânico é a área que eu me especializei. E sou psicanalista freudiana, apesar de ter começado com Jung, eu tenho paixão pelos dois, mas fiz, na época, a minha formação com Freud e trabalhei durante muitos anos numa clínica de droga dependência. E implementei a aromaterapia com arteterapia dentro dessa clínica, levando para os médicos isso na década de 90. E aí eu trazia olhos de fora, de outras marcas, para poder implementar dentro dos locais onde eu atendia. E aí eu atendia dentro da minha plática, apesar do CRP não poder nem ouvir falar. Na atualidade, eles já autorizaram a acupuntura. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que, na verdade, eu comecei a ficar institucionalizada, eu comecei a adoecer e não concordar com algumas coisas. E aí eu virei para o meu marido e falei, eu acho que eu vou trabalhar só na área holística, que na época era um horror você falar isso, quando você falava. E eu já estudava radiestesia, eu já estudava, era macrobiótica, vegetariana, eu já tinha, vinha do quibicru, mas optei depois por algumas outras coisas. Antroposofia, eu só tratava meus filhos com antroposofia. E aí fui viajar, a gente viajava muito, meu marido importava maquinário do Japão, da Europa, de vários países, e cada vez que ele ia viajar e eu ia junto, eu procurava fazer aulas fora. E fui fazendo a minha formação nesses países. Como eu falo inglês, francês, um pouco de alemão, meus filhos estudaram na escola suíça, apesar que naquela época eu tateava um pouco de espanhol, então dava para eu ir fazendo cursos. E no Japão a gente tinha tradutores, que podiam traduzir, e foi uma das grandes escolas que eu fiz. E aí França, Estados Unidos, e aí eu resolvi, em vez de trazer uma marca aqui para o Brasil, lá de fora, e pagar a Royalty, eu falei, não, eu vou importar os olhos. E aí comecei de doida, vim para cá, achando que estava começando um negócio que seria muito fácil. Nessa época, talvez a Sandra Spiri, a Priscila, da Bioessência, e o Fernando Amaral também estavam começando alguma coisa. Não existia nem registro de óleo essencial ainda nessa época. E aí eu cheguei numa empresa grande, em Diadema, a Lipson, cheguei com alguns quilos de óleos essenciais, óleos vegetais, os frascos importados, tudo, botei para ela, a dona Regina falou, então, Samy, você precisa tirar o registro disso tudo, você precisa notificar. Falei, ah, e eu já estava com um rótulo pronto, tudo marca. Falei, ah, então é isso, você precisava tirar a Covisa, licença de funcionamento da empresa, e aí você não sabe muito disso, né? Sim. Então é isso, meninas, eu sou a que montou a Baisâmia, aí tinha uma empresa de aromaterapia, eu saía para falar para as pessoas, vocês conhecem óleo essencial? as pessoas olhavam para mim, óleo o quê? Aroma o quê? Então, se eu sou a doida que começou essa loucura. Então, hoje eu entrei numa loja, né, para comprar um ei-vegano, e aí tinha umas marcas lá de óleos essenciais, né, ainda brinquei com os meninos e falei, então, eu que comecei essa onda, e hoje está todo mundo surfando. Então, esta sou eu, meninas que estão aqui e não me conheciam, eu sou a Sâmia Maluf, e estou como proprietária da Baisâmia, proprietária do Instituto Sâmia Maluf, porque eu tive que começar a dar aula e palestra, para começar a ensinar as pessoas, o público final usar e gerar necessidade para os profissionais. Então, estudei para podologia, para tricologia, para estética, para veterinária, para onde você falar que pode ser usado óleos essenciais, e eu já usava na minha vida. Eu tive um filho de seis meses, de 25 semanas, que aí a gente fazia mãe canguru, ele ficava na isolete, eu já botava óleo vegetal, para ganhar peso. Então, eu tive uma grande experiência, independente de ser uma pesquisadora, estudiosa, eu tive muita experiência própria e clínica, porque eu clínico já há mais de 30 anos. Isso é muito importante, né, Sâmia? Porque aquela história do conheça todas as teorias, domine todas as práticas, mas contra uma alma humana, você é só... Porque muitas vezes, você pega uma série de pesquisas no PubMed, no Escolar, eu tenho livros de cinco idiomas aqui para estudar, mas aí você vai tentar seguir, e aí pesquisa, você fica restrita a alguns óleos, né? Então, por exemplo, dentro da minha especialidade, na área de psicologia, chegam muito patologias de pele, e hoje a gente estuda pele psiquê, e eu desenvolvi alguns blends para trabalhar psoríase, e tenho muito resultado, e não tem em nenhuma pesquisa, por exemplo, óleo de cedro, para isso, e eu uso cedro, bergamota e lavanda. E faz mais de 30 anos que eu venho pesquisando, testando tudo, já tive o produto preparado, mas como a gente não pode dizer para o que é, então eu lancei como skin. E aí fica na prateleira só skin, a pessoa vai lá, o consumidor final vai falar skin, para que que é? E aí tinha bergamota, podia queimar, então eu acabei tirando do mercado. E aí vai, né? E isso que você falou me fez até lembrar, esses dias uma aluna, a gente estava conversando sobre rachadura no pé, e aí ela virou e falou assim, ah, as meninas estavam discutindo, eu não estava nem online naquele momento, eu fui ver a conversa depois. Ela falou, eu entrei em contato com a Sâmia, no Instagram dela, e ela me deu uma sugestão, eu acho que foi lavanda, eu não vou lembrar o primeiro óleo, com artemísia. E deu muito certo. Eu falei, artemísia? Por quê? Rachadura de pé? Rachadura de pé. E aí alguém... Para menopausa. E aí a artemísia, como um óleo, para auxiliar na menopausa, ele melhora o calcanhar. Porque em muita palestra, você vê como é que são as coisas. Uma das coisas que eu brinquei muito, que quando eu entrei na menopausa, e a gente vai fazer um exame, fica naquela posição linda, naquela maca linda, e eu já estava, eu já tinha tirado o útero, e infelizmente na época a gente não sabia muito de onde vinha endometriose, mioma, tudo, e eu tirei com 35 anos. E eu entrei na menopausa... É, super nova. E eu entrei na menopausa com 47 anos. E aí fiz tudo que você pode imaginar, porque eu fui compêndio médico. E a ginecologista, a doutora Elza, quando eu fui para fazer o exame, e eu pus o pé no lugar que a gente tem que pôr na maca ginecológica, ela falou, já nem preciso fazer exame, porque o calcanhar, o teu calcanhar está um horror. E isso me marcou muito. Como eu usei muito gerânio, salvia, anisa estrelado, erva doce, salvia, esclareia, artemísia, muito, como repositores hormonais, se me perguntam de calcanhar rachado, eu mando fazer muito para melhorar a parte hormonal. Não para o calcanhar, mas sim para o hormônio. Em todo sentido. E olha como é importante, porque às vezes se a pessoa não tem o entendimento completo, ela já associa com uma questão de pele, né? E é muito legal a gente ver como as coisas se completam, né? Eu estou lendo aquele livro, não, comecei e acabei largando ele um pouco, porque filho está de férias, não estou tendo tempo de ler nada. Mas o Aroma Dermatologia, e ele fala muito sobre as doenças de pele com origem na psique. Eu li esse livro, eu tenho esse livro, acho que de uns 12 anos atrás, quando ele foi lançado em inglês. Então, assim, é muito legal ver como as coisas se complementam. E isso também fala, né, Samia, muito sobre como a gente indica óleo. Porque, como você mesmo falou, a gente está tratando um calcanhar rachado, mas que tem uma origem, não é um problema só de pele. Então, a gente tem outras questões. E isso é muito o que a gente sente, eu, pelo menos, sinto muita falta nas indicações de óleo essencial, esse olhar do todo. Posso ser chata? O espaço é teu, falei pra você. É, você me chamou pra falar de credibilidade, né? Também. Então, assim, eu me sinto no direito, eu brinco com o Laszlo, brinco com a Maíra, que eu me sinto no direito, né? A Bia, da Aroma Life, com todo mundo, eu me sinto no direito, não mais de falar que eu sou a mãe, mas que eu sou a avó. Porque antigamente falavam que eu era a mãe e o Laszlo era o pai. Eu falo que agora eu sou a avó, né? Porque eu tenho neta de 21, 17, 10, 9, 7 e 4. E tenho filha de 44, 38 e 37. Então, é muito estudo, é muita pesquisa e muita prática. O que hoje na aromaterapia me entristece muito é porque, assim, ela ganhou uma notoriedade. Eu faço feiras há muito tempo, feiras de estética. E comecei fazendo a Naturaltech lá há 20 e poucos anos atrás, onde não tinha ninguém de óleos essenciais. E esses últimos anos, principalmente pós-pandemia, você entra em todos os estandes que tem óleo essencial. É verdade. E vem em duas. Então, já começa assim. Primeiro, só para você ter ideia, eu não vou ter os números exatos. Eu importo, por exemplo, da Espanha, a gente está fechando um container enorme de Madagascar agora, do Chile, da Itália, meu marido que faz as importações, e a gente envasa em terceiristas. Eu não quero ter indústria. ponto. Se a gente fosse pegar só o que a Espanha exporta de lavanda, só a Espanha, em trade, ela como trader, não existe produção produção no mundo de lavanda, só o que a Espanha exporta. Ou seja, quando você está aqui no Brasil, é no mundo, mas eu vou falar aqui no Brasil, tá? Eu tive em outubro do ano passado, fui para a Europa, fui fazer curso, também já fazia uns cinco anos que eu não viajava, meu filho morava na Europa, era mais fácil, eu ia todo ano, e eu todo ano ia estudar. Depois entrou pandemia, tudo, não fui mais, ele veio para cá esses últimos dois anos, e eu acabei não indo estudar também. E aí, o ano passado, eu fui para renovar, fazer um curso, ver mais alguns mestres meus, comprar mais livros, e aí a gente foi visitar alguns fornecedores. Então, assim, conversando com os traders, né? Na Espanha, a gente fala que a quantidade, só que a Espanha, exporta de lavanda, o mundo não produz de lavanda. Então, quando você tem hoje no Brasil empresas que estão pegando essa onda e estão surfando, tá? E eu vou falar, eu não sei muito exato, porque eu não estou hoje na gestão da Baisame, mas vamos supor assim, que eu venda pela Baisame uma lavanda, que a gente importa meia tonelada a ano, fora, lavandinho e outras coisas, né? Que eu uso para produção de produtos ou outras coisas que a gente usa, eu importo muito óleo. Talvez eu seja uma das empresas que mais importa óleo, óleo. Se pela quantidade que eu importo, e aí tem duas outras empresas que eu respeito muito, que quando eu não tenho meu óleo, eu compro dessas empresas, e a gente é muito amigo pela própria Abra Aroma, a gente tem a Abra Aroma Marcas, tem o Cert Aroma, que é uma empresa, uma associação, que tenta manter um nível, né, de aroma terapeuta, certificar, porque também essa onda está uma loucura. Perfeito. E aí a gente conversa entre nós também. Então nós temos mais ou menos esse mesmo preço, tá? Eu, Lázaro e a Vichor. Terraflor, para quem não... Terraflor, o Lázaro e a Baissane. É o mais fácil de associar a Vichor, é da Terraflor. E aí, você tem outras empresas que a gente já sabe, e eu sei, né, por N razões, as coisas... A gente pode mentir para todo mundo durante muito tempo, mas não pode mentir para todos durante todo o tempo do mundo, porque as coisas acabam sendo abertas. Não dá para vender lavanda a R$25,00, né? Que nem ontem o meu marido estava me mostrando uma pessoa, queria comprar uma quantidade muito grande de lavanda, né? E queria dar um preço no meu óleo que eu falei, desculpa, você pode comprar a quantidade que você for, mas se você me pagar uma lavanda no atacado a R$20,00, isso não paga nem a lavanda que eu trago de lá, em vaso, tudo. Então, meninas, quando vocês vão comprar e falam, ai, o óleo está caro, vocês têm que saber o seguinte, se vocês estão comprando óleo, se vocês hoje estão comprando essência, ou se vocês estão comprando óleo misturado, porque não dá para ter óleo essencial barato, ponto. E aí, ainda aromaterapia, as pessoas acham que é um cheirinho, aí você estava falando de clínica. Uma coisa que me incomoda muito e que, com a entrada de algumas empresas internacionais, fazer venda consultiva é uma coisa. Então, por exemplo, na minha loja física, entra um cliente e fala, ai, eu estou com dor de cabeça, eu treino as meninas e dou educação continuada, então é assim, entrou com dor de cabeça, elas não têm que perguntar muito o que é, porque elas não são, não estão lá na loja para fazer consulta, tá? Então, elas vão falar, olha, em primeiro lugar, a gente iria te indicar a menta piperita, que é a hortelã pimenta, porque ela vai vasodilatar e vai te trazer um certo alívio. Mesmo que for digestivo ou circulatório ou por tensão, a hortelã pimenta é a que vai melhorar. Ai, eu não tenho dormido bem. Olha, a gente pode te indicar a lavanda ou a manjerona. A manjerona tem um odor, um aroma não muito agradável, mas ela, para quem tem um quadro de insônia muito grave, é o melhor. Isso é uma venda consultiva. Agora, quando eu vejo no Instagram, você está anunciando um curso, você tem o Certaroma, você seguiu com a Bia um curso, se profissionalizou, você está fazendo uma coisa certa e oferecendo qualidade para os seus alunos. Correto, Nath? É o que eu busco. É, e está sempre se atualizando, você citou um livro que foi lançado agora, em português, o Laszlo está fazendo um trabalho belíssimo, né? A gente nunca vai parar, eu falei de... Não, não para, eu falo que eu sei que nada sei, e eu tenho livros da área médica, então assim, eu leio em vários idiomas, eu tenho livros da área médica na França, é muito forte isso. Cuidei da minha mãe 16 anos com Alzheimer, tanto que eu lancei um curso de cuidados paliativos... Eu não... Então assim, não dá para ficar botando tudo na pós-graduação, porque senão seria uma pós de cinco anos, então eu vou... Até eu estava respondendo para uma aluna agora. Agora, quando você vê um anúncio, vamos falar de credibilidade, hoje, Instagram, internet, tio Google virou terra de ninguém. Quando eu vejo, faça um curso curso e se forme não sei o quê em dez prestações de R$12,00. Venha ganhar dinheiro para você ganhar em uma consulta R$150,00 em seis consultas por dia que você vai ganhar R$10.000,00 por mês. Gente, isso é mentira, isso não existe, fora que para você diagnosticar, você tem que saber fazer uma escuta clínica, você tem que saber todos os sistemas a gente tem sistema respiratório, via de administração inalatório, sistema tegumentar, que é dificílimo a administração tópica, sistema reprodutor feminino, sistema reprodutor masculino, sistema musculoesquelético, sistema imunológico, sistema endócrino, sistema linfático. Você tem que entender do corpo humano em termos um pouco de anatomia, em termos de funcionamento de fisiologia, você tem que saber fazer uma boa anamnese, quer dizer, você tem que no mínimo saber ouvir o paciente, entender que a queixa que ele traz é o superficial, você tem que saber olhar o teu paciente, ver como ele senta, como ele cruza, ver a queixa principal, a queixa secundária, imaginar uma hipótese diagnóstica para poder fazer a primeira prescrição para ele não sair da primeira consulta sem nada e fazer o retorno e ver como é que faz e usar uma dosagem baixa para não ser invasivo. Então, nós estamos exercendo a medicina de um modo completamente avacalhado. E aí, você me fez uma pergunta, quando vai ser a última pergunta que você tinha me feito, que eu falei que eu não ia ler, mas que eu li até o final? Da regulamentação? Nunca vai ser regulamentado. Por quê? Para poder ser regulamentada a profissão de aromaterapeuta, ela tem que estar dentro da área da saúde como medicina. então, nós sempre vamos correr a margem como bruxas. Ponto. Eu me irritava profundamente porque eu venho da área da saúde. Eu, como psicóloga, fiz cinco anos, mas dez anos de psicanálise para ter uma formação freudiana na sociedade. Aprender até escuta. quando você vê que tem cursinho de final de semana e as pessoas se intitulam aromaterapeuta, porque com curso de oito horas você sai falando eu sou aromaterapeuta, concorda? Conta, né? A pessoa acorda. Precisa. Você vê ali vai fazer curso, estão dizendo, me mandaram um negócio, você tem depressão, você tem não sei o quê, pega esse óleo e cura tudo. Eu falei, porra, eu vou fazer curso, faço formação, trato, vejo psicofarmacologia, faço um monte de coisa e não sou ninguém. Eu falo para os meus pacientes o seguinte, eu posso ensinar, abrir o botão da calça, baixar o zíper, ensinar o caminho para o banheiro, mas quem vai fazer o xixi são vocês, eu não posso curar ninguém. Eu simplesmente sou uma ferramenta como pessoa de escuta e de levar informação. A aromaterapia é uma ferramenta mais um óleo, mas se a pessoa não fizer nada, nada vai mudar, nada, se ela não quiser. Agora, como é que você vai falar para um suicida que você não tem que ter um acompanhante de segurança, que você vai pegar um óleo, cheirar e você vai se curar? Isso é uma insanidade o que estão fazendo, Nath. Então, lembra que eu falei para você e não sei o quê de seriedade? Eu levo muito a sério a nossa profissão e quando eu formo ou você forma uma pessoa e a gente fala parabéns, colega, e que a gente denomina aromaterapêuta, eu espero que as pessoas tenham uma escuta e uma atuação muito séria, muito ética, porque não é vender produto, porque senão eu estava vendendo cocaína e mandando o povo cheirar cocaína que eu ia ganhar dinheiro. Com óleo essencial, não. Eu continuo sendo uma pessoa que tem uma empresa, mas você e eu estamos aqui numa quinta-feira feriado, trabalhando às oito horas da noite. Meu marido olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo? Falei, vou trabalhar. Não, estou trabalhando, estou levando informação junto com você, é claro que você está falando do seu curso, está falando da sua idoneidade, da sua bagagem, eu aqui também, porque a gente tem que vender o nosso pão, nós estamos encarnadas ainda, infelizmente eu ainda não vivo de luz nem você com o filho. Então, a gente faz escambo, as pessoas compram as coisas, ainda tem que pagar em dinheiro, porque senão eu trocaria por sal, por alguma coisa, a gente estaria nessa outra foto. Eu trocaria umas permutas por óleo essencial, viu? Não, mas eu já fiz de um tudo, você não tem ideia para poder manter a empresa, e está muito difícil, como empresa, como instituto, CNPJ, 38 funcionários, está muito complicado. Então, assim, eu digo, meu maior chefe são as pessoas que compram o meu produto e não é da primeira vez ou compram o meu curso, por isso é que eu vejo todas as avaliações, eu estou lá respondendo, brigo com o funcionário, porque eu sou chata, é aquilo que eu te falei, eu sou chata, eu sou virgem com ascendente em ares e lua em capricórnio, eu sou firme, eu sou direta, eu sou pragmática, sabe? Porque eu acredito no ser humano, eu acredito na verdade. Então, ainda não me provaram ao contrário, mas eu ainda acredito em Deus, acredito que fazer o bem é o que vale. Eu gosto de botar minha cabeça no travesseiro e estar em paz. Por isso é que a minha empresa tem o meu nome e o meu instituto também, que foi o que meu pai me deixou. Eu queria, inclusive, eu até coloquei isso e pensei, putz, será que a gente fala? Será que eu trago isso ou não? Mas eu acho que de todos os aromaterapeutas dos pais da aromaterapia, né? E todo mundo que hoje carrega essa bagagem e não tô falando de curso, né? Trazer um diploma de Harvard, porque as pessoas acham que é isso que vale. Não, são como você falou, mais de 40 anos de vivência, o Fabio que trouxe toda a bagagem dele também. O próprio Ian, que é tão novo... O Ian, esqueci dele. Ó, acho que é arrepiado. É um jovem que eu tenho o maior carinho. Estava aqui ontem comigo. Nossa, eu falo que ele é meu filho de coração. Uma graça. Adoro ele. Acho que o culhão que você teve e tem pra, por exemplo, bater no peito e no meio desse movimento onde tá todo mundo um pouco em cima do muro, tá? E eu me incluo nisso. Você não tá. Eu não fiquei. E eu acho isso muito bravo. Eu acho isso muito intenso. Então, assim, eu fico muito, às vezes, confusa com o rumo que era uma terapia toma, né? Por ver... Eu sou muito nova nesse universo. Eu sou um neném. Eu brinco, né? Eu converso muito com a Bia. A Bia é minha mentora, foi minha primeira professora. E a gente troca muito. E outro dia eu falei pra ela, eu falei, Bia, onde a gente vai parar? Ela falou, Nath, eu não sei, mas sabe aquele ditado continue a nadar? Ela falou, continue a nadar. Eu sou uma terapia e não no mercado. Confie nos olhos, dissemine informação. Às vezes, as pessoas ficam frustradas porque, como você falou, isso aqui é rede social, né? Então, às vezes, eu, inclusive, tenho um sócio e meu sócio é marqueteiro. E, às vezes, vem algumas ideias do tipo, ah, e se a gente criasse uma coisa, uma promessa do tipo, faça duas consultas por mês? Eu falei, mas isso, além disso não existir, isso é mentira. Eu vou te contar uma historinha, vou te contar. É fácil. Mas não existe. Então, eu vou te contar. A minha filha contratou uma pessoa especialista e a gente estava lançando o curso. e aí estava toda aquela bagunça, toma óleo, não toma óleo, vem à tona, um monte de coisa, e eu, há anos, o Laszlo, segue a escola francesa. A minha maior escola foi a francesa, mas eu não posso, eu, Sâmia, não me dou o direito de falar aqui, tá? e eu sempre dizendo, não, 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 e fui estudar. Via tópica, inalatória, via tópica, via inalatória, como é que é, como é que é. E aí, quando você fala de recebimento da via administrativa, por exemplo, na nutrição, estão mandando tomar óleo para emagrecer. se você toma uma gota e vai chegar 10% e você inala uma gota de 100%, vão chegar 90% e a via é muito mais rápida porque vai mexer num determinado receptor, por exemplo, a salva esclareia, ela vai ali na linha da dopamina e vai exacerbar a dopamina, que é o que vai mexer na droga, na fome, num monte de coisa, para que que eu vou tomar óleo? E eu vou... gastar muito menos, então eu inalo uma gota, já vou dar dica, tá, mulherada? Uma gota de bergamota que vai mexer no gaba e uma gota de sálvia. Num frasco de 250... Não! Não é só dormir, você vai ficar menos ansiosa e é a mesma coisa na área de cigarro, na área de comida, na área de droga. Eu não estou falando de droga pesada, pelo amor de Deus, não entendam isso porque é outra... Outra... Ai, não! Uma pessoa é dependente... Não dá para tratar assim, tá? E aí, eu bato o martelo. Quando eu comecei a ver umas coisas, agora, pouco tempo, e aí, colegas pegam as nossas, virem... Quererem pegar rebarba de empresa americana. E essa pessoa contratada do marketing, vamos criar a nova era e você entra para pegar a onda... Antes de entrar na live, eu virei para ela e falei, chega! Eu não entro nessa nova onda, eu não pego onda de nada e vamos deixar falar uma coisa? Acabou! Chega! Não sou assim, não faço mais... E eu brigo, Nath, às vezes, eu posso até ser interpretada de uma forma muito direta e muito firme, porque eu tenho valores inegociáveis, eu não vou falar aquilo que eu não vou entregar, eu estou mexendo com a vida da pessoa, isso não é brincadeira, é o que eu falo, às vezes, dentro da minha empresa, né? Ah, esqueci! Eu falei, então, se eu esquecer uma coisa de um paciente de analisar um determinado comportamento dele, ele pode sair do meu consultório e pular a janela. ele tem um acting out, eu esqueci. Então, quando as pessoas me veem loira, de olho azul, bota o nome Baisami Anamarca, aí aquela socialite está querendo aparecer, que socialite querendo aparecer, eu já fui capa de modelo, já apareci demais, com 66 anos eu não quero aparecer mais, eu estou trabalhando porque eu preciso manter a minha vida, cuidei da minha mãe tem 16 anos, foi honrei pai e mãe, agora eu preciso cuidar de mim e do meu marido, você entendeu? E envelhecer é difícil, mas estamos aí, estou aqui trabalhando lindo e forte, sem botox, sem nada, até a hora que me enchei o saco, com credibilidade, Nath, né? Então, isso é o maior marketing que você tem, é você estar aqui, teu marido deve estar lá olhando teu filho, eu tenho com a criança, só ouvindo o Mário, não, e é assim, eu muitas vezes punha meus filhos embaixo da mesa, eu fazendo trabalho e falava, e se abrirem a boca, a sandália havaiana vai andar, porque hoje em dia a sandália havaiana não anda, mas na minha época andava, é assim, a minha filha fala, nossa mãe, você foi muito abusiva, eu falei, pode ir para a psicóloga reclamar de mim, pode ir para a psicóloga, maior psicóloga que era a sandália havaiana de vez em quando, se não é com raiva, com nada. Então, Nath, o que eu prezo e por isso que eu venho, eu vejo quem me convida para a live, eu vejo quantos seguidores tem, se está fazendo um trabalho sério, porque eu também analiso, né, de um outro lado, com quem que eu vou falar. Pode ter certeza, Samia, que assim, cada, né, dessas duas semanas de live, cada uma das pessoas que eu chamei e que aceitou, eu fiquei muito feliz e honrada, não só porque, ai, eu vou fazer uma live com Samia Maluf, mas porque Samia Maluf aceitou fazer uma live. e eu não sou ninguém, eu só estou representando uma seriedade, não, eu represento uma seriedade, só isso, né, o dia que eu morrer, talvez, ai, aquela menina lá que virou velha, e não sei o que, ela trouxe alguma coisa, como a gente fala da Marguerite morri, você entendeu? Tem uma história, ela trouxe uma história, então, eu acho que esse, ó, eu fico arrepiada, e eu acho que essa é a história, né, porque hoje a gente está nas redes sociais, a gente está nas redes sociais, e as pessoas expõem a vida, eu também venho aqui, não vai existir mais livro de biografia, porque a vida está sendo falada aqui, né, está sendo exposta, eu falo que eu sou uma grande contadora de história, porque eu tenho uma bagagem, uma história, para poder estar aqui sentada e estar falando, né, eu vivenciei algumas coisas, segunda-feira vou estar fazendo uma palestra para mulheres falando de etarismo, menopausa e olhos essenciais, né, e etarismo que hoje as pessoas olham para você e falam, ai, você é velha, velha é trapo, você entendeu? Eu sou a envelhecência, eu tenho o meu valor, sabe, eu tive fases, mais gorda, mais magra, tudo, mas a hora que eu falei, Zé Fini, filho criado, minha mãe infelizmente faleceu, cachorro, periquito, papagaio, eu olhei para o meu marido, falei, agora nós dois temos que ficar bem, porque os dois vão envelhecer e um vai ter que segurar o outro, né, então não é estar bonita de beleza, é estar bonita de saúde, é ter uma pele brilhante e falar de um óleo de rosa mosqueta com palma rosa, é claro que vai melhorar, mas a gente está trabalhando com antioxidante, a gente com óleo essencial, óleo vegetal, a gente está vibrando o tempo todo, tem um livro falado, Electric Body, a gente, com óleo essencial, a gente trabalha num tripé, vibração, químico, farmacológico e a própria mensagem pessoal, é muito forte. E é muito especial ver tudo isso, porque assim, deixa eu botar o carregador aqui, só para não correr o risco de cair, eu vejo, eu ouço muito vocês, né, aprendi, depois de alguns meses, a ficar mais quieta e ouvir os outros, principalmente dentro de pessoas que estão há muito mais tempo nisso, né, porque a gente começa a perceber que o conhecimento é a única ferramenta que a gente vai, de fato, poder, né, sempre o conhecimento é poder, Nath. Sempre vem mais, pode caber mais, eu aprendi aqui, eu vou fazer, eu vou aprender mais e nunca vai ter, né, e vai te dar o livre-arbítrio de você falar, inclusive, assim, não, eu não quero para mim ou eu quero, sabe? Exato. Quando uma menina que criou todo esse negócio, eu comecei a ouvi-la, eu fui lá e fui falar com ela. Sim, e foi a única, né? Mas eu falei, e viramos amigas. Ela no lugar dela e eu no meu, eu falei, olha, parabéns pelo que você está falando, mas não fui usá-la para nada, você entendeu? Porque aí querem grudar um monte, que nem, é horrível, é horrível o que está acontecendo. Alguém comentou aqui em cima uma coisa que eu concordo bastante e que eu lamento muito, porque assim, Samia, você mesmo, né, falou, eu tenho um curso e eu vendo o meu curso, através do marketing digital, mas nunca passou pela minha cabeça trazer essa ganância e esse lado rico, milionário, para dizer, olha, aprendam comigo que vocês vão viver essa vida. A minha vida é muito boa, a minha vida é maravilhosa, eu tenho um filho lindo, incrível. Eu ainda botei hoje, obrigada a Deus por tudo que eu tenho. Eu posso viver em função dele, a minha vida na aromaterapia começou por causa dele, né, a Bia conhece muito a minha história. Quando o Enzo foi diagnosticado autista, eu surtei, eu era doula, eu atendia 4, 5, 6 partes por mês e aí eu falei, como é que eu vou doular com um filho que precisa de uma rotina rigorosa? rigorosa, que nem a minha mãe com Alzheimer, eu tinha uma rotina rigorosa e por isso ela viveu 16 anos bem. E aí eu pensei, ou eu arrumo um trabalho que se encaixe na minha rotina ou eu não trabalho. E a aromaterapia lá em 2017 estava começando, deu para, entre aspas, surfar um pouco, crescer mais rápido nessa onda, né, e me sinto muito privilegiada por isso. Mas eu fico profundamente triste quando às vezes a aluna minha vem e fala assim, gente, olha essencial para anemia. Eu falo, gente, não, pergunta até errada. Não é olha essencial para anemia, é temos uma pessoa anêmica, como podemos ajudar ela a ter mais qualidade de vida? É assim que a aromaterapia trabalha. A anemia, ela vai cuidar com o médico. Ela vai tomar ferro, ela vai ficar sendo uma nutricionista. O que a aromaterapia pode fazer? Cuidar da indisposição, ajudar de repente em dor. É isso que ela vai fazer. Sim. aromaterapeuta nem aromaterapeuta médico, que inclusive isso daí já é crime, porque médico não pode perceber. Não, ficam aqui botando na língua sublingual, sabe? Com conflito de interesse. Por que eu nunca denunciei nenhum deles para o CRM? Porque o CRM não aceita denúncia anônima. E aí, quando você vê, por exemplo, até o que está acontecendo com a própria mulher que a gente citou, essa questão de dinheiro, de poder, ela é muito forte aqui no nosso país. Muito! Então, eu fico na minha. Mas assim, eu falo isso para o meu sócio. Eu não fiquei milionária para a aromaterapia e não acho que eu vou ficar porque eu não trabalho com promessas milagrosas. eu trabalho com ética e é passinho por passinho. A aromaterapia transformou a minha vida pessoal e financeiramente. Todo mundo vai ficar, vai conseguir fazer de sua profissão? Não, mas quem investir, quem trabalhar, quem continuar estudando, quem encontrar formas de integrar uma terapia na sua profissão, eu acho que vai ter muito sucesso porque as pessoas estão cada vez mais carentes de um toque. Mas o negócio está muito feio, Vinat, está muito feio. Talvez você seja um em um milhão. Porque assim, o que você fez e foi para uma... Nossa live caiu. Não sei o que houve, mas não se preocupem. Eu já aprendi a juntar as lives. então vamos esperar a Samia entrar de novo. Cai, Samia, desculpa, meu celular esquentou, sei lá o que aconteceu. Caímos. Caímos. Meu celular esquentou. está na moda agora, meu celular. Faz parte, faz parte. Mas não tem problema porque eu consigo juntar as duas partes depois. Aí a gente deixa só. Mas você estava falando da questão... e é assim, por exemplo, hoje, trabalhar como empresária, trabalhar nessa área está bem complicado. Bem complicado. Hã? Não, mas caiu e voltou. Meu marido dizendo que não voltou. Voltou. Foi eu que trabei, foi você não. e... Bom, acho que é isso, né? A gente... Falar para as pessoas que olham essencial, eu falo que são pedras preciosas que Deus deixou na natureza, que tem que usar com muita parcimônia, então menos é mais em óleo. As dosagens têm que ser muito seguidas, né? quando a gente quando a gente põe a escola a escola inglesa de 1% a 4%, a escola francesa é muito boa, mas ela é mais medicamentosa, você tem que ter um estudo com muito mais profundidade, apesar que de 1% a 4% já é uma dosagem mais alta. Eu sempre falo para os meus clientes, para os meus alunos, começa com 1%, faz uma boa anamnese, menos é mais, porque às vezes quanto menos você interferir com o seu interagente e for falar de outras práticas junto com os óleos essenciais, é muito interessante, então respirar, relaxar, usar o óleo essencial para trazer uma memória emocional, uma memória olfativa, além das moléculas que têm as ações farmacológicas e psicofarmacológicas, porque às vezes quando você usa um mínimo de gotas, as vias administrativas inalatórias e tópicas muito em conjunto, elas têm uma efetividade muito boa, né? Ter outras práticas de estilo de vida, então eu falo, você tem que introduzir alimentação diferenciada para não estar inflamado, ter atividade física, então é um conjunto de coisas que não é só o óleo essencial, você tem um filho com algum espectro autista, não sei qual é o grau, e sempre rotina, até para criança normal, tem que ter rotina, açúcar é um veneno, mexe com a parte emocional e sinapses, tudo, a gente cada vez mais está vendo isso, então o óleo essencial ele vem como mais uma ferramenta, ele não é a ferramenta, eu vivo de óleo essencial, é uma empresa de óleo essencial e de produtos, é uma empresa familiar, é uma empresa que a família inteira trabalha, vive disso, aliás, são duas famílias, a família da minha filha, a minha família, minha filha, tem dois filhos já, adultos, faculdade, tudo, então é tudo muito com carinho, com muito cuidado, já me perguntaram internamente, por que você fala que os seus olhos são os melhores, eu falo não é só pela qualidade e procedência, porque não dá, uma cromatografia não garante a procedência, porque se você tem um sintético junto e você passa por um cromatógrafo, se não tiver outros testes juntos, ele vai interpretar o linalol, o sintético, como se fosse o linalol natural, né, então, essa coisa de determinados testes com nome que for, é tudo balela, é tudo marketing, história para boi dormir, então, eu acho que você tem que conhecer a empresa, saber há quantos anos ela está no mercado, ver preço de mercado, mais ou menos, que nem eu falei, de concorrentes e amigos meus, mas que eu respeito, né, porque se estiver muito baixo, muito alto, tem alguma coisa, por aí, né, não precisa de tantos olhos, cada vez mais eu digo que você pode usar muito poucos olhos, não precisa ter essa quantidade, o mundo tem um monte de olhos, da conclusão que eu cheguei sobre esse blend que eu tenho de vocês, o ativo linda tóxicos, sim, não, gente, hortelã, gerânio, erva doce, e junífero, eu falei, é o olho da menopausa, ele é um dos olhos da menopausa, mas eu tenho mulher ali, a mulher inteira eu fiz quando eu entrei na menopausa, que eu fui compêndio médio, porque as pessoas não olham, isso que você falou, e sabe o que me deixa muito feliz, a minha muito honrada, de saber que eu pratico tudo isso que você tá falando, e aí eu falei, ó, eu aprendi, tô fazendo certo, porque assim, é isso, menos é muito mais, a gente precisa ter um zilhão de olhos, né? Não precisa mesmo, no mundo tem um monte, deve ter uns 400, e eu sou enlouquecida, cada vez que eu vou pra algum lugar, por exemplo, Aroma Zona, em Paris, é um lugar que eu entro e eu fico, ah, eu quero comprar todos, mas você não precisa, porque vão ficar velhos, vai vencer, você não vai usar todos, em compensação, você tem olhos aqui no Brasil que são fantásticos, e baratos, laranja, limão, uma bergamota, que é mais cara, que vem da Itália, você pode ter, você entendeu? Mas uma hortelã pimenta, um alecrim, uma lavanda, existem olhos básicos, uma caixinha de 12 olhos, no final, você faz tantos blends, você faz tanta alquimia, então é assim, eu não sei se você, talvez tenha prestado atenção, eu sou uma pessoa que eu me visto com as mesmas roupas, do mesmo jeito, eu ando com, meu guarda-roupa é cápsula, e eu cada vez mais, estou ficando mais econômica, mais, tudo meu é muito simples, eu sou uma pessoa que eu pratico menos é mais, sempre, em termos de sustentabilidade, em termos de desperdício, tudo, e quando eu fico pensando, por exemplo, agora, a gente está trazendo de Madagascar alguns olhos, o que que aconteceu, foi monções, não, o que que aconteceu em Madagascar, que o Edivan estava fazendo, tem temporais, não, e aí, tem temporais, o Ylang Ylang vai para um preço enorme, aí o Ravintzara, que eu trago para algumas outras coisas, e aí você fala, acabou metade da produção, aí a Chanel vai lá e compra, quase que a produção inteira do Ylang Ylang, o primeiro, e aí você fala, não vai ter óleo essencial para tudo, para o mundo inteiro, e aí o que vai chegando, né, você vai vendo que não é de boa qualidade, ou não sei o que, então, essa nova forma de você enxergar uma terapia, tem olhos que eu adoro, nado, mas aí você fala, chega, vamos trabalhar com esses olhos, que são os mais baratos, que dá para a gente fazer um monte de blend, que tem um monte de função, que tem um monte de ativos químicos, um monte de ação farmacológica, e que se você for buscar nas pesquisas, são os que tem mais pesquisa. Porque são os mais comuns, né? Então, mesmo eu, na minha vida, nesses 48 anos, que vai fazer agora, e 25 da empresa, eu também estou repensando uma série de coisas, por exemplo, eu tenho um blend, que é o Bem-Estar, que é lavanda, lemongrass e laranja, ele é um dos maiores ansiolíticos, que tem com três olhos, que são extremamente simples, simples, só que seguros, a lavanda, ela trabalha modulando a serotonina, o lemongrass vai trabalhar os receptores benzo-dianzepínicos, e a laranja com o limoneno vai exacerbar, vai acalmar o gaba. Então, ele é um ansiolítico, por coincidência, é um dos olhos, um dos blends, que eu mais vendo, e que mais aromatiza, por exemplo, consultório dontológico. É uma ótima saída. Né? Pelo próprio aroma. Então, as pessoas acabam buscando, e eu, por estudar, até perfumaria que tem, né, dentro do meu curso, eu acabei buscando, e Deus também foi muito pai comigo, né, ele me botou coisas e pessoas, né? A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, e a minha mãe, eu quero esse blend, vou comprar, mas vou te dar de presente, porque daqui a pouco a Samia vai contar um presente que ela vai dar pra você. E aí, as coisas foram saindo, né? Esse slim também, no momento que eu tava mais gordinha, mais estressada, na menopausa. Então, assim, tudo que a Baisâmia tem, eu fui a que mais testou. Eu falo que as maiores pessoas foram, a minha família, os meus cachorros, testem óleo essencial e blends com todos. Acho que eu falei muito, Nath. Não, mas Gina, nossa, eu poderia ficar horas aqui te ouvindo, mas como você falou, já é uma quinta-feira, noite feriado. Não, amanhã eu acordo quatro e meia da manhã. E, ó, eu queria falar duas coisas, pegando o gancho com a tua história, quem vai assistir a live depois, eu quero lembrar as pessoas, que essa mulher, que confessou, que nunca fez um botox na vida, foi queimada por panela de pressão duas vezes, e olha a pele da pessoa, 60 e quantos anos. O que é que eu tenho? Não, olha, hoje eu tava fazendo maquiagem, eu falei, gente do céu, como eu tô, tentei até melhorar a olheira. Assim, a gente olha no espelho e fala, olha, eu tô precisando fazer alguma coisa, mas eu não tive coragem ainda. Eu, eu, eu quero chegar perto dos 60 desse jeito, viu? Porque a, a minha geração, já tá uma geração muito imediatista. Eu tenho uma amiga que é mais nova do que eu, já fez botox e isso, aquilo, eu falei, dormir bem ninguém quer, né? Mas então, comer de não. Por exemplo, meu marido brinca comigo, que 8h30 ele tá falando comigo, eu já tô caindo. Eu não como açúcar, eu não como lácteos, eu não como farinha. De vez em quando, quando aí a gente sai com meu filho, não sei o quê, e aí eu como um pedaço de pizza e tomo uma cerveja. Mas eu normalmente tenho uma alimentação anti-inflamatória. 4h30 da manhã, ele me xinga, agora ele tá descendo comigo. Mas eu, 5h, eu já tô fazendo academia. Já tive gorda, já na menopausa, eu fui pra 90 quilos, eu pesava 50, não menstruava, eu já tive em todas as fases da minha vida. Mas aí, Nath, chega uma hora que você fala assim, olha, cuidei da minha mãe, fiz a empresa, a gente passou por altos e baixos, fundos, mornos e não sei o quê. Meu filho tava brincando comigo, falou, mãe, faz uma lifetime, né, com dados e não sei o quê. E aí, chega um momento, quando você envelhece, você fala assim, bom, tem uma coisa, ou eu quero envelhecer, não é nem de beleza, eu quero ter saúde, pra não ficar dando muito trabalho, porque vai dar, minha mãe teve Alzheimer, então eu sei, né, faria tudo de novo, né, minha grande rainha, meu pai foi meu grande rei, mas ela durou até os 96 anos, então, eu sei, que eu vou ser difícil, eu vou ser uma mulher difícil, para os meus filhos, eu não sei qual dos três que vai me pegar, ou se vai ficar um jogando para o outro, então eu queria estar bem, e eu gosto de me olhar no espelho e falar, eu estou bem para mim, sabe, de você falar, eu posso olhar para a minha biografia, para trás e falar, errei muito, acertei muito, tive capítulos bons, capítulos ruins, capítulos médios, alguns misteriosos, outros não, mas eu acho que eu tenho orgulho de onde eu cheguei, de como eu estou. Um beijo para o Rick, que você falou, que está sempre lindo. Eu ia mesmo. Ah, tem um primo meu assistindo aí, beijo, eu troquei o celular, não está, não está mais aparecendo comentários, mas Samia, eu queria te agradecer muito, por esse espaço. Eu que agradeço, e desculpa que eu sou assim, depois meu marido falou, eu ainda falei, depois comentei com meu marido, ele falou, nossa, que absurdo, manda uma mensagem para ela, peça desculpa, falei, já mandei, já pedi desculpa, a gente conversou, e eu acho muito incrível de que realmente a gente pode, né, resolver tudo, com educação, com sinceridade, com conversa, e muito incrível. E tenha certeza de que você, a Bia, a Mayra, são mulheres na aromaterapia, que assim, são a minha inspiração. No mundo que a gente vê, tantos homens incríveis e poderosos, ter três mulheres, por isso, eu posso estar esquecendo de alguém, mas é que vocês três estão ali mais no meu radar, são mulheres que me inspiram. E a gente se respeita muito, e quando a gente tem que falar, fazer alguma coisa, a gente fala, sabe, a Bia, a Mayra e eu, a gente tem muito, um radar muito afiado, sabe, assim, quando você falou, eu, e eu me coloco mesmo, independente do que você estava falando, da outra coisa, eu também falo, eu conheci a Mayra, quando ela estava começando, aí ela tem mais afinidade com Laszlo, tudo, a Bia foi para o outro lado, cada um segue o seu, mas é assim, nesse meio, mesmo quando o modelo, que o pessoal falava, Samia, tira a sobrancelha, eu falava, não tiro, você se manter firme, nas suas convicções, dentro de um mundo, onde todo mundo quer te levar para outro lugar, e você não ceder e ter convicções firmes, mas esta sou eu, então eu brinco, eu falo assim, se gostarem de mim, é by Samia, se não gostarem, é by Samia, fantástico, e aí tem um presente, é, Rosa, é para inalar, Bergamota e a Salve é para inalar, já pegaram, está vendo? Ó, um monte de estrelinha e coraçãozinho aí, para a Nath, para mim, a Ana, computadora live, para ver pergunta, mas não está aparecendo, tem uma qualquer coisa, aí você me chama para outra, porque tem uma pessoa, meu marido está aqui de assistente, que quer que eu fale de mioma, mas ó, só uma dica, leite, tira tudo que é lácteos, mioma e endometriose, tira lácteos da sua vida, se quiser me chama pelo, pelo meu Instagram, é lácteo, é uma treva, não, eu estava hoje com zootecnista, porque eu estava com a minha filha e meus netos, fora, ali em águas de Lindói, e acabei falando com zootecnista, de óleo essencial, de genética, não sei o que, para um monte de coisa, e mais ainda, mas a gente vai se falar em outra vez, então, a Baisama e o Instituto deixaram um cupom para a Nath, acho que depois eu vou fazer um stories, porque eu sei que a maioria não vai conseguir gravar, mas a Baisama deixou 20% de desconto nos olhos, e 30% de desconto em alguns cursos, né, Samia? Eu não peguei. É, mas aí fica o teu cupom, tá? De presente para quem é aluna da Nath, depois vocês conversem com ela, peguem com ela, então, é um presente meu, Samia Maluf, da Baisama e do Instituto, e Nath, muito obrigada pelo convite, espero ter acrescentado um pouquinho, com essa minha intensidade, essa firmeza, essa minha direção, mas é aquilo que eu te falei, eu luto muito por uma coisa que eu acredito, e que há 25 anos eu quis trazer aqui para o Brasil, então, é o meu nome, e é o que eu levo de coração, muito obrigada, e obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Obrigado, gente, e a todos.